Aqui ó, na lagoa do Istambaqui, servido. Vem cá, rapaz. É espalhado, ó. Vem se tá com o solo. Vem comer na mão aqui. Toma, quer jogar? Chega. 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 Vem, ó. Vamos estampar aqui, ó. Aqui é assim, ó. Aí você vai nos outros restaurantes. Vira as costas. Vamos, ó. Ó, tá daqui ó. I hastal. Ó, tá daqui ó. Ó, tá daqui ó. Toma, Toma. Hai, bo. Ui. 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 Se inscreva no canal.